Falei pra vocês, pãozinho de queijo acabou de sair Isso aqui é requeijão da fazenda Diz ele que é vaconesta Que chama, que produz E o cafezinho na xicrinha que eu mostrei pra vocês Nossa, que mara Tem gente me zoando que eu tô com essa touca Mas vocês têm certeza Que o pessoal tá querendo ser eu Quentinho E gente, no frio a gente não precisa ficar combinando É por todas as roupas que tem dentro da mala mesmo E vão ser felizes Aproveitar Hoje eu vou fazer rapel Pela primeira vez na vida Gente, eu tô muito animada Gente, vou trazer a gente pra obra Não sei se eu vou ser forte o suficiente São 90 metros Gente, a gente vai fazer um treinamento agora De 7 metros Mas depois eu conto pra vocês Não posso levar o celular, né Tem que concentrar lá no que eu tô fazendo Porque se concentrado Eu já sou estabanada Imagina com o celular Mas peraí que a gente vai fazer Umas fotinhos Uns bumerangues Depois eu posto pra vocês Depois eu posto pra vocês Depois eu posto pra vocês Eu não soube Aperta mais forte, Ju Eu quero ver gritar nos 90 metros Ai gente, delícia Cheirinho de vaca Que delícia Deus amado Caraca, eu tô com a perna muito bamba Meu senhor Eu tô com a perna muito bambina Vamos de sair do rapel Tem que ir de dupla Ai eu escolhi com a Isabela Que é a menos cagona Do rolê, entendeu? Ai eu falei Vamos lá Porque você me passa aquela energia Aquela coragem Só que foi assim Muito engraçada a sensação Porque quando eu cheguei Lá no lugar Muito, muito alto 90 metros E a gente vê o penhasco E ai eu surtei Eu falei Meu Deus do céu O que eu tô fazendo aqui Muito, muito, muito medo Quando eu cheguei Mas depois eu fui rezando E agradecendo Porque a sensação que me deu E que eu comentei com as meninas É de ser assim Muito frágil Muito pequena Perto da natureza E o que a gente realmente é, né E ai quando você chega Num lugar desses É bizarro E foi a experiência mais linda Que eu vi assim Sério Mentira Que é difícil falar Qual é a mais linda Porque todas aqui Foram fantásticas Mas Ai olha só A gente começou agora O passeio a pé E olha onde a gente tá chegando Essa é a cachoeira Boca da Onça Olha a queda Surreal Sobre o rapel Voltando, né Que eu não consegui não parar ali É Eu senti muita dor no braço Porque acaba que você tem Que tá apertando um negocinho Pra descer Mas tirando isso Sério Depois que eu saí Da plataforma lá E comecei a descer É tão seguro Mas tão seguro Que não tem como sentir medo Eu só consegui ser grata E admirar Só queria dizer uma coisa Errei de novo Que eu vim com duas calças E agora estou assim Que eu vim com duas calças E aí E aí Caraca, que visão, gente! Ó, chegamos no último passeio de hoje, na Boca da Onça, na verdade, era a última parada, né? Ali é o buraco do macaco. Pra você ver o que tem do outro lado, você tem que atravessar ali por baixo. Eu, Izzy e Rafa estamos tentando pegar coragem, que a gente vai por essa cordinha aqui, tá vendo? Segurando e atravessa. É, mas hoje a água tá quase nível bitboca, né, amiga? Mas ó, continua linda. Eu não tô nem falando, foi sozinha, né? Estão lindos. Oh, mas é lindo, vale muito bem, né? Vem, linda! Uhul! Gente, não pode deixar de glim. Não, não pode. Olha, tá bem frio hoje, mas a experiência vale muito a pena. Uhul! Uhul! Tchau! Tchau! Mais uma cachoeira, essa a gente não pode entrar. Mais uma cachoeira, essa a gente não pode entrar. Mais uma cachoeira, essa a gente não pode entrar. Gente, vou dar uma dica pra vocês agora de um passeio noturno aqui em Bonito. Porque muita gente tá me perguntando o que tem que fazer à noite. À noite os restaurantes fecham cedo, então realmente não tem muita vida noturna. Mas tem uma visita, um passeio muito legal que dá. E surpreendeu muito positivamente que é ir conhecer o projeto de boia. Como o próprio nome já diz, é um projeto pra cobras. E é muito bacana porque o Henrique, que é o criador, que criou o projeto, ele dá uma palestra pra explicar toda a vida das cobras. Como elas se alimentam, como elas se comportam. Quebra um monte de preconceito que todo mundo tem contra as coitadinhas das cobras. E a gente ainda tem a possibilidade de de fato conhecer, ver várias dentro dos seus... Eu acho que não é aquário que chama, não esqueci o nome. Mas tem como você tirar fotos também, se você quiser pegar alguma cobra. Vou mostrar pra vocês que eu fui corajosa, vocês já sabem, eu já tinha fotos com cobra, né? Mas pra mim foi muito bom, assim, ouvir o que ele tinha a compartilhar, sabe? É realmente, eu acho que muita gente às vezes tem pavor de cobra por falta de conhecimento mesmo. E eu achei muito interessante porque apesar de já ter tirado foto, né? Como eu falei pra vocês, eu nunca tinha ouvido esse lado. Então com certeza se eu encontrasse uma cobra eu ia morrer de medo. Agora não mais. Essa é a pitonha. Essa... Ô mãe, vem aqui, mãe. Mami, vem aqui. Vocês indicaram tanto, tanto, tanto o Juanita que eu resolvi vir provar com as meninas. E eu já cheguei aqui, tô encantada que a chefe veio receber a gente assim que a gente entrou no restaurante. Uma querida. Além disso, tem musiquinha ambiente, pessoal super atencioso. E óbvio que a gente escolheu provar o prato mais conhecido, mais famoso daqui, que inclusive vocês também indicaram muito, que é o pacu na brasa. Eu já tô curiosíssima quando chegar pra mostrar pra vocês. Gente, estou emocionada. Olha o que tá chegando pra gente. Famoso pacu. Tô muito emocionada, real. Ai, tem farofinha. Isso é farofinha? Isso é farofinha. Farofa e arroi, gente. Morri. Fala aí, amigas. Ai, meu Deus, tô muito feliz. Gente, elas estão muito felizes que vocês mandaram pra Julia Horta e amigas. Gente, as pessoas esquecem da gente que é muito feliz. Eu acho que a briga agora vai ser pra decidir qual sabor cada uma vai ficar.